Olá, professor Emerson Bruno de volta com todos vocês e para mais uma questão sobre o artigo 5º inciso 11 da Constituição, realmente aí o queridinho da banca FGV, tá? Vamos lá, questão de número 9, eu nem desmanchei o esquema da questão anterior aqui, porque é a mesma situação, né? Polícia Civil do Maranhão, escrivão de polícia FGV 2012, os policiais civis no exercício de suas funções devem obediência ao princípio da inviolabilidade de domicílio, artigo 5º inciso 11 da Constituição. Sob pena de violação a este princípio, os policiais civis não poderão ingressar. A. No interior do domicílio do suspeito, durante o período diurno, para cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão. Claro que podem, é durante o dia, se é durante o dia, estão cumprindo uma ordem judicial, um mandado judicial de busca e apreensão, tá? Então, ó, podem sim. Tá querendo, né? Aquela que não poderá ocorrer. Então a letra A não é a resposta, porque ela pode ocorrer sim. Letra B. No interior do município do suspeito, no período noturno, havendo flagrante delito. Pode entrar? Pode, ó. Situação de flagrante delito. Eu posso adentrar tanto durante a noite, quanto durante o dia, sem o consentimento ali do respectivo proprietário, do respectivo suspeito, ok? Então a letra B também não é a resposta. Letra C. Em espaço comercial, com acesso franqueado ao público, que possua segurança privada. Um shopping, por exemplo, quer dizer que os policiais civis não podem, por exemplo, adentrar em um shopping center? Claro que podem, tá? Então nada a ver. A resposta também não é a letra C, né? Na letra C o que eu tenho que observar? Não é um espaço comercial, tá? Com limitação de acesso. É um espaço comercial com acesso franqueado ao público. Um espaço privado, mas com circulação pública, de livre circulação pública. Um shopping center seria o melhor exemplo aí, tá? Inclusive tendo ali os seus seguranças privados, tá certo? Letra D. No domicílio do suspeito, durante o período diurno, para cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela autoridade policial competente. Opa! Qual que é o erro da letra D? No domicílio do suspeito, durante o período diurno, para cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela autoridade policial competente? Claro que não, né, gente? Autoridade judicial. Eu preciso de uma ordem judicial e não de uma ordem do delegado de polícia, por exemplo, tá? Então, ó, a resposta, letra D de dado, eu não posso adentrar no domicílio. Os policiais, né, não poderão ingressar no domicílio do suspeito, durante o período diurno, para cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela autoridade policial competente. Quem expede mandado de busca e apreensão é uma ordem judicial, é a autoridade judicial, ok? Letra E, em escritório de contabilidade, durante o período diurno, portando o mandado judicial. Os policiais podem adentrar no escritório de contabilidade, de posse da ordem judicial, do mandado judicial? Podem, tá? Por quê? Porque está durante o dia. Em resumo, mais uma vez, lembrar, durante a noite, eu posso adentrar nas situações DDS. Delito, desastre, socorro. Durante o dia, também nas situações DDS. Porém, durante o dia, eu tenho mais uma opção. Qual é a outra opção? Ordem judicial, determinação judicial. Conceito de noite, 18 a 6. Conceito de dia, 6 a 18. Mas o que prepondera a aurora e crepúsculo? Nascer e pôr do sol, ok? Então, atenção aí, mais uma questão sobre o artigo 5º, inciso 11. Se você vai fazer prova da FGV, você já sabe qual é o primeiro inciso que você tem que estudar do artigo 5º na prova da FGV, né? É justamente o asilo inviolável, o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, ok? Finalizamos, então, a questão de número 9. Próximo vídeo, última questão, né? Última análise aí, ó, dessa bateria com 10 questões da Fundação Getúlio Vargas, a bateria FGV 02. Um abraço e até lá!